Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL E aí! Elela oi, elela oi! Ele! Elela oi os cunha! Ele! Elela oi! Ele! Elela oi! Elela oi, elela oi! Obrigado. 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 Dibbel. 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 Binnen van de ring. Andelen weer. Dibbel. 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 Música Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NOVA 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 Obrigado. 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 Globo. Reagira. Stap door. Stap door. . Stap door. Legene. Reageer terug. 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 Aguarde os seus bravos Rá! Ah! Ele teve um pouco sua perda! Estou em? Estou em? Estou em? Estou em? Ele está em direção... Amir Amir Tchau, tchau. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Aplausos 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 Um abraço! Aplausos Aplausos José Ene actie maken José Gente, mooi uit guided racing Je mount de win Boa hora. Boa hora. E aí... Crise de trom. Doe as 상açamento em leves, e aí. Elef... Elefraf... Elefraf! Elefraf... Elefraf... Elefraf, é aí. Elefraf, é aí. Elefraf, é aí. É aí. Um, agora não está nação. No, não está nação! No, não está nação, é aí. Tio sone! Não está apertando, é aí. Não está nação! É aí. É aí. Lá... Não está nação. A grandeza. A grandeza. A grandeza. A grandeza. O que é isso? Jassem! Jassem! Link de trap! Rechte loop! Koma! Ei! Tome keertje! Ei! Crise de loop! Crise de loop, Jassem! Ei! Stop de restrap! Lek de homens! 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 Fim! 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 Zorabı! Zorabı! El tagli! 止 Harry! Zorabıya! Zorabıya! Danke! Obrigado. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL Jij! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Hey. Hey. Vamos lá. 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 Vamos lá.